O retorno às aulas presenciais está sendo planejado, mas ainda não há uma previsão. Nós não retornaremos neste momento. Nós tínhamos realmente um planejamento para retornarmos, mas nós já tínhamos alguns municípios que já haviam feito decretos impeditivos de retorno às aulas por tempo determinado desde o ano de 2020. Neste ano, nós tínhamos o município de Estrela do Sul e o município de Grupiara, que não tinha, os decretos se encerravam em dezembro de 2020, mas que os prefeitos acharam por bem decretar impeditivo para essas voltas às aulas até que essa pandemia apresente uma melhora do quadro. Com todos os prefeitos que nós conversamos, eles sinalizaram esse cuidado e essa observação se há uma melhoria deste quadro para um possível retorno em agosto. Mas assim, nada está definido, isso é uma possibilidade. Foi uma conversa nossa, um combinado de que em agosto nós reavaliaremos essa possibilidade do retorno às aulas de forma híbrida. Todas as escolas da rede estadual que fazem parte da Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo já estão se adequando para receber os alunos e professores. As nossas escolas estão preparadas, nós já fizemos os checklists, foram acompanhados por nossos inspetores escolares. Todas as escolas fizeram a divisão de espaçamento em salas de aula. As nossas escolas que têm salas grandes, consideradas salas grandes, receberão no máximo nove alunos por dia, não vai haver aglomeração. Toda a equipe da escola está preparada, nós compramos todo o equipamento necessário para que o nosso aluno volte às aulas com segurança. Isso está tudo atestado por nossos diretores e por nossos inspetores escolares. Do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, está tudo ok para a volta desse aluno. Só retornarão inicialmente os alunos dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e depois gradativamente as séries do ensino fundamental dos anos finais e, por último, o ensino médio. Assim que nós retornarmos e for dando certo processo, nós fomos sentindo seguros quanto a essa volta, segurança dos nossos alunos, a secretaria vai orientando essa retomada também das séries finais e do ensino médio. Mas neste primeiro momento, realmente, só as escolas do primeiro ao quinto ano estão, todas estão preparadas, todas estão aparelhadas, todas têm o checklist, mas a chamada da volta, neste primeiro momento, é só do primeiro ao quinto ano. Durante esses dias, acontece também uma avaliação pedagógica com os alunos. O objetivo dessa avaliação é podermos observar que competências e habilidades esses nossos alunos, de fato, estão desenvolvendo durante essas aulas remotas. É importante que essa avaliação seja feita de maneira natural, orientada pelos pais. A gente pede aos pais que fiquem atentos, que orientem os filhos a fazerem a avaliação, é importantíssima participação dos alunos. Mas ela deve acontecer de maneira bem natural, sem que alguém ensine, dê a resposta, que faça consulta na internet, porque, de fato, nós queremos saber se o nosso aluno está aprendendo ou não. É a partir dessa avaliação que nós vamos corrigir rotas, rever as nossas metodologias de trabalho com esses alunos. Por isso, a importância de um dado real. Nós já estamos realizando essa avaliação e ela vai se estender até o dia 2 de julho. Dia 2 do 7 é o último dia para a reeração da avaliação. Nós conclamamos mais uma vez aos pais que orientem seus filhos a realizarem a avaliação. As nossas escolas foram capacitadas. Qualquer dificuldade de acessar o sistema e realizar as avaliações, os pais podem entrar em contato com a escola ou mesmo com a própria superintendência regional de ensino que nós orientaremos. Os pais, neste tempo, enquanto nós aguardamos esse retorno às aulas, que os pais se sintam à vontade para visitar as escolas que seus filhos estudem e verificar como é que essas escolas foram organizadas para receber os filhos. Porque nós realizamos uma consulta de retorno, da possibilidade, do interesse de retorno às aulas e foi assim surpreendente o número de pais que confirmaram a volta dos filhos para a escola.